É, em geral, o consulado que vai ser o responsável pela maior parte das coisas que nós precisamos no dia a dia. Tanto eu, Elisa, que sou franco-brasileira, mas o consulado presta também diversos serviços para os brasileiros que desejam, por alguma razão, ir para a França. A trabalho, para estudos, para morar, etc. A nossa aula de hoje, o francês da vida real, é uma sequência de aulas que eu planejei a partir da minha experiência que aconteceu na semana passada indo ao consulado francês. Precisava renovar o meu passaporte e tive uns perrengues lá de tratamento mesmo no consulado francês. E aí, eu compartilhei isso nos meus stories, vi que tem muita gente que tem medo de ir ao consulado ou de resolver essas burocracias em língua francesa, não apenas na França, mas Suíça, Bélgica, Canadá, Luxemburgo. Então, resolvi ajudá-los porque eu tenho uma missão que é fazer com que você perceba que aqueles clichês que a gente tem negativos, às vezes, sobre os franceses, são, às vezes, apenas clichês, como dizem, às vezes, coisas sobre os brasileiros e que não necessariamente são realidades. Hoje, o que nós vamos fazer é entrar juntos no site do consulado. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que pensa que gostaria de ir para a França, mas nunca nem entrou em um site em língua francesa, ainda menos um site oficial, como é o site do consulado. E é lá onde você vai encontrar as informações oficiais. A gente vai olhar juntos, então, o site do consulado. E eu vou ler em francês, vai ser uma baita oportunidade para você ouvir francês, ver como as coisas são pronunciadas, entender vocabulário e ainda entender o processo, o mecanismo burocrático para você que quer ir morar na França. Bom, primeira coisa é você entender o que é um consulado. Consulado, em francês, a gente fala consulado. Consulado é como se fosse uma representação de um país em outro país quando não é nas capitais. Por exemplo, aqui no Brasil, vou falar em francês e em seguida em português, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos a capital brasileira e na capital, nós podemos encontrar o embassado. Então, a gente encontra na capital a embaixada, o embassado, o embassado. Em francês, se escreve com AM, o embassado, tá? Então, o embassado. O embassado é realmente a representação de um país no outro país. Então, por exemplo, na capital, Brasília, na capital, on trouve les embassados de plusieurs pays. Temos as embaixadas de vários países, que são as representações desses países no outro país, no caso, aqui no Brasil. Mas existem algumas outras cidades que são cidades grandes, cidades estratégicas, por diversas razões. Existem cidades que são pontos importantes, seja por uma questão histórica, pode acontecer, ou por uma questão geopolítica, ou por uma questão econômica. Por exemplo, São Paulo é uma cidade muito importante para muitos países, por ser o centro financeiro, de certa forma, até o eixo Rio-São Paulo do Brasil. Então, algumas cidades têm, portanto, essa representação em outro formato, que são os consulados. E consular. Aqui eu vou mostrar para vocês o site do consulado. Inclusive, em Brasília também tem um consulado. É, em geral, o consulado que vai ser o responsável pela maior parte das coisas que nós precisamos no dia a dia. Eu digo nós, que pode ser tanto eu, Elisa, que sou franco-brasileira, então que eu preciso de serviços diversos do governo francês, mesmo não morando na França. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, eu preciso, como eu precisei na semana passada, renovar o meu passaporte francês. Eu preciso fazer o meu documento de identidade. Eu preciso registrar o meu filho, que ele nasceu, então ele é francês, filho de francês, francês é. Então, meu filho é francês. Eu preciso casar. Todas essas coisas, essas papeladas mais burocráticas, o consulado precisa prover para os franceses, que moram naquele país, naquela região, e não podem ir à França fazer essas papeladas. Porque, por exemplo, eu não tenho comprovante de residência na França, porque eu moro no Brasil atualmente. Então, eu preciso fazer esses papéis com o meu endereço aqui no Brasil. Então, é o consulado que faz isso. Isso é de um ponto de vista da pessoa, no caso eu, que é francesa. Mas o consulado presta também diversos serviços para os brasileiros, no caso aqui no Brasil, ou para o país em que estivermos, para os brasileiros que desejam, por alguma razão, ir para a França, a trabalho, para estudos, para morar, ou que queiram casar com o francês, quando eu e o Paulo casamos. Para que a gente possa transcrever a nossa certidão de casamento para o governo francês, e que o nosso casamento seja reconhecido na França também, então é o consulado que vai fazer isso. Então, consulado, a gente viu aqui, consulado e ambassado. Interessante aqui, vou escrever as duas palavras juntas para vocês. Então, consulado, muitas letras em francês são escritas, mas não são pronunciadas. Então, por exemplo, esse T ao final da palavra consulado não pode ser dito, você não pode falar consulado. consulado, consulado, nada disso. E ambassado, e o E ao final das palavras também não é pronunciado. Olha, então, nós estamos no site de consulado. Aqui no Brasil, a gente tem três consulados. Em Brasília tem um, sempre quando tem uma embaixada tem um consulado também. No Rio de Janeiro tem outro, e em São Paulo tem outro. Vocês estão vendo, olha, France au Brésil. É como se fosse a França no Brasil. Consulado general de France à São Paulo, circonscription, aproveita aqui para treinar a pronúncia comigo, circonscription, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, quando você mora em algum desses estados e precisa de uma representação da França, você precisa pedir um visto, você mora na França, se é francês, qualquer coisa dessas, você vai se referir a esse consulado. Ah, o consulado do Rio de Janeiro, eu acho que cuida do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, deve cuidar da Bahia, talvez do Nordeste, eu não sei exatamente, tá? E de Brasília, deve cuidar da região Norte também. Aí, quando eu entro no consulado, aqui eu já estou no site em francês, e é óbvio que eu vou mostrar para vocês o site em francês. A gente tem aqui as ferramentas, então a gente vai olhar aqui um pouco o que tem. O consulado general, quando eu passo o mouse e a souris sur le titre, je vois s'ouvrir diferentes opções. Então, cada vez que eu passar o mouse, vai abrir diferentes opções. o consul general, então aqui ele vai apresentar quem é o consul geral, e se chama, é um cargo que tem esse nome, consul geral, tá? Quem é o consul geral da França em São Paulo? L'equipe de consulado, então aqui eu consigo ver quem é a equipe. Carta de circunscripção consulaire, então se você quer saber, você mora em outro lugar, você mora em outro lugar do Brasil, e quer saber qual é o consulado que vai te representar, você vai vir aqui, carta de conscripção consulaire. O que é carta? Carta é uma carta? Não, não é uma carta. Neste sentido, é um mapa, tá? Importante você saber. Carta pode ser isso aqui, um cartão, só que eu preciso de uma palavrinha a mais. Carta bleue, é um cartão. Carta de identité, é um RG, um documento de identidade. E aqui, carta de circunscripção consulaire. Aqui, obviamente, a gente está falando de um mapa, inclusive se eu apertar, não vou apertar agora porque eu quero mostrar outra coisa, vai abrir um mapa. Consul honoraire, consuls honorários, então outras funções lá dentro. Cordoner, plan d'accès. O que é coordoner? Isso aqui é uma palavra que você vai encontrar em praticamente todos os sites que representam algum lugar físico. Cordoner, são todas as coordenadas, se eu traduzisse ao pé da letra, coordoner, repete aí comigo, coordoner, seria o telefone, o site, o e-mail, o endereço físico, todas essas coisas, tá? E plan d'accès, como chegar até o lugar. Coordoner e plan d'accès. Horreiro d'ouverture e jour fermé, no ferrier. Horreiro d'ouverture e jour fermé, então quais são os dias que está aberto e quais são os dias que estão fechados? Está fechado. E no contacté, então provavelmente quando você aperta em no contacté vai cair no e-mail. Aqui, interessante, serviço citoyen. Quando eu vou em serviço citoyen, é tudo que diz respeito ao francês que mora aqui. No caso, a Elisa, por exemplo. Então, tem todas as coisas que são úteis para mim. Eu vou passar rápido por isso, porque eu imagino que a maior parte de vocês não sejam franceses, tá? FQ, foie-roquestion. Foie-roquestion é a fac, né? Tipo, as perguntas mais frequentes. La prise de rendez-vous. Importante. Anota isso aí no seu caderno. Deixa eu até deixar escrito aqui para vocês. Rendez-vous, um encontro, é uma hora marcada. Então, é uma palavra que a gente usa em francês para diversas situações. Você pode falar prendre un rendez-vous, prendre un rendez-vous, que é marcar uma hora. au consulat, chez le médecin, chez le dentiste, avec un ami, pour une réunion. Então, essa expressão, rendez-vous, é uma hora marcada e, curiosamente, ela pode ser usada em diversas situações. Ela pode ser usada de forma burocrática, por exemplo, no consulado, etc. Ela pode ser usada no dentista, no médico, no cabeleireiro, com um amigo, com um namorado. Então, toda vez que você vai marcar uma hora com alguma coisa, que seja burocrática ou não, que seja serviços ou não, você vai falar, vai prendre un rendez-vous, prendre un rendez-vous, prendre un rendez-vous, prendre un rendez-vous, significa, então, marcar uma hora, nesse sentido, que pode ser bem variado o tipo de uso desta expressão. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, serviço citoyen, ah, olha que palavra interessante, citoyen, serviço aos cidadãos. Que cidadãos? Franceses. Lembra que a gente está la France au Brésil, é a França no Brasil? Então, todas as coisas que os cidadãos franceses precisam, podem precisar do consulado. La prise de rendez-vous é quando você marca um horário, a marcação de horário, a marcação de dia. Seria algo assim. Ce que peut faire votre consulado, ce que ne peut pas faire votre consulado. Então, aqui tem tanto a negativa, e você está vendo que aqui, ela aparece com o ne e o pas, porque nós estamos aqui em uma linguagem mais formal. Ce que peut faire votre consulado, ce que ne peut pas faire votre consulado. se eu entrar aqui, vai ter todas as coisas que eu posso fazer no consulado e o que eu não posso. Que font le consulat pour vous? Mais uma vez, explicando. E aí, olha quantas coisas. Adoption, adoções, affaires sociales, questões sociais, carte nationale d'identité, que seria o nosso RG aqui no Brasil, tá? Certificat de changement de residence. Então, eu preciso de um certificado que eu estou me mudando para o Brasil, por exemplo, é aqui. DETAX, moro no Brasil, comprei coisas na França e quando eu estava de viagem lá, eu não vou pagar o imposto, porque eu pago o imposto aqui. Então, você vai fazer DETAX, que é você tirar as taxas dos impostos dos seus produtos que você comprou. DROIT DE VOTE ELECTION, então as coisas que são relativas a eleições. Lembrando que na França, as eleições são um direito, tá? Participar da vida política, c'est un droit, é um direito, não é uma obrigação como aqui no Brasil. DROIT DE VOTE ELECTION é porque o voto, ele é optativo, ele é um direito do cidadão, não é uma obrigação do cidadão a partir de 18 anos. ETAX, ETAX, PACS. O que é PACS? Isso aqui é uma palavra que vocês vão encontrar bastante aqui no site do consulado. PACS é a união estável. Eu não lembro agora a sigla, que até uma aluna me falou agora há pouco, mas eu esqueci de novo. Então, PACS é o equivalente da união estável. ETAX, civil é o estado civil, casamento, etc. Então, você precisa casar, você está querendo procurar alguma informação assim, você vai apertar aqui. ESTUDIANT, ESTUDANTE, se você é estudante e mora aqui, LA FORMAÇÃO PROFESIONELE DES FRANCÊS DO L'ETRANGER, aqui questões de formação profissional, FISCALITÉ, tudo sobre a fiscalidade no sentido de impostos, etc. FRANCO-BRASILIAN, esse é o meu caso, pessoas que são FRANCO-BRASILEIRAS, que tem todas as informações que são necessárias. ANPORTATION D'ANIMO, estou me mudando para o Brasil com o meu cachorro, aí você vai vir aqui. ANSCRÊPTION CONSULER, sou francês, estou morando no Brasil há pouco tempo, preciso me inscrever no consulado. LISTA DESAVOCÁ, advogados que eles recomendam, LISTA DE MEDICAM, porque imagina, um francês que chega aqui e não fala português, ele precisa ter um advogado, talvez, ele precisa talvez de um médico, então tem tudo isso aqui. Essa aqui é uma pergunta que vocês me perguntam pra caramba, onde que eu acho tradução juramentada, não é qualquer pessoa que faz uma tradução juramentada, precisa obrigatoriamente ser alguém que está registrado no consulado. Então, é uma certificação diferente, etc. Então, alguém que trabalhe com isso definitivamente, que traduz documentos, deve ser bem chato, mas deve ganhar muito bem. Então, se você está procurando um tradutor juramentado, em francês a gente fala ACERMANTÉ, TRADUCTEUR ACERMANTÉ. NACIONALITÊ FRANCESSE, como é que você consegue a nacionalidade francesa. NOTARIA E LEGISLACIÓN, então todas as questões de legislação, PASSPORT, PERMIT CONDUIR, PASSAPORTE, PERMIT CONDUIR é a carteira de motorista, SERVICE NACIONAL, outras coisas do SERVICE NACIONAL, E TARIF DO DROIT DO CHANCELLERY. Então, aqui, todas as coisas que são referentes especificamente aos franceses e que moram aqui. Então, SERVICE ACERMANTÉ. PRESENCE FRANCESSE, aqui vai ser ACTUALITÉ. ACTUALITÉ, em francês, é uma palavra que a gente usa, atualidades, né? Mas para falar das notícias, de modo geral. PRESENCE CULTURAL, SCIENTIFIQUE E PRESENCE ECONOMIC. Então, aqui seria uma coisa mais voltada ao que a França representa aqui dentro, aqui no Brasil, etc. RELACIÓN BILATERAL. Então, aqui são vários eventos em relações bilaterais, projetos culturais e diversos projetos que são feitos entre a França e o Brasil. Bienvenido à França. aqui chegamos ao assunto que te interessa. Aqui, só vou pular. Viva o Brasil, isso é para os franceses que estão chegando agora. São estalheu o Brasil, conselho o voyager, para quem está viajando para cá. RELACIÓN FRANCESSE, vou representar um étranger, etc. E aí, ambassade, tem as informações sobre a embaixada. Mas vocês, em geral, o que vocês mais vão precisar é isso aqui, é esse Bienvenido à França. E aqui você encontra visa, os vistos, e allé en France. Eu vou apertar, só para vocês verem, para vocês terem uma ideia, em uma dessas duas aqui. Deixa eu diminuir aqui. Se você explorar, aqui eu fiz uma apresentação bem rápida, mas se você explora com mais detalhes o site, você vai encontrar muita coisa interessante. Então, por exemplo, FEDNACIONALIDIQUETALS de Juillet, as informações sobre a festa do 14 de julho, que é a festa nacional francesa, teste de Covid. Eles recomendam, porque tem muito francês que está aqui e que talvez não saiba onde fazer um teste de Covid, não assistir televisão em português, então, é todas as informações que eles precisam passar para as pessoas, tá bom? E aqui tem, por exemplo, para mim, isso aqui é interessante, PASANITER, o governo francês, o presidente francês, instaurou agora o PASANITER, que as pessoas para conseguirem entrar em estabelecimentos, em museus, em lojas, em restaurantes, etc., vão precisar ter as duas doses de vacina. Quem está fazendo isso para obrigar as pessoas a serem vacinadas, e aí tem um documento que comprova que você foi vacinado, então, que explica tudo sobre esse documento. Enfim, e aí aqui, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, que vai ser na França, etc., aqui são as coisas que em geral são muito pesquisadas, Conselho Voyageur, então, para as pessoas que estão no Brasil há pouco tempo, Lice Pasteur, Lice Pasteur é a escola francesa aqui em São Paulo, inclusive a escola onde eu estudei, então, cai aqui no link direto da escola, Chambre de Comércio France do Brasil, etc., coisas que são mais pesquisadas. Então, Jogos Olímpicos